Estamos reunidos aqui, Senhor, na sua casa Pai amado, Pai querido, na sua palavra está escrito Onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome O Senhor está no meio O Senhor já se faz presente porque a casa é tua, Pai Estamos em unidade, Senhor Meu Deus, como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo, Senhor, 46 e em diante Meu Deus, que a sua igreja, ela crescesse e multiplicava, Senhor Porque todos estavam no único propósito, no único objetivo Senhor, nós estamos fazendo uma corrente agora de oração, Pai Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus Soprando, Senhor, do sul, do norte, do leste e do oeste, ó Pai Meu Deus, para trazer o impossível em nossas vidas Pai amado, Pai querido, que hoje, Senhor Meu Deus, as perguntas não saiam sem resposta Pai amado, Pai querido, que hoje, Senhor O Senhor venha me usar, ó Pai Não para falar o que essa pessoa quer ouvir Mas o que o seu Espírito quer trazer para a tua igreja, ó Pai Meu Deus, me faz pequeno agora Me torna pequeno agora, Senhor Tira toda a carne da minha vida Tira, Senhor, meu Deus, todo o egocentrismo Autoritarismo Senhor, me faça pequeno agora, Senhor Me encha do seu Espírito agora Oh, checantarabalabacai Meu Deus, estamos, Senhor, como uma corrente, Senhor Invocando o teu santo nome Repita essa oração comigo, fala Senhor Jesus Hoje eu vim Hoje eu vim Alcançar O meu impossível Porque toda feitiçaria Já caiu por terra E eu sou Herdeiro e coerdeiro da promessa Se você é, você dá uma salva de palmas E abraça o irmão que está ao seu lado Pode se assentar Amém, irmãos? Já foi ativado aí? Quero ser breve na palavra Mas eu gostaria que você prestasse muito atenção Porque essa palavra vai falar na tua alma A palavra do Senhor fala aqui, lá em João Capítulo 8, no versículo 32 Diz assim, ó Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a cada momento que nós conhecemos a verdade A verdade vai nos tornando limpos Puros Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais Da verdade Satanás, ele tem colocado em nossos corações Na nossa mente Bloqueios E esses bloqueios, irmãos Nós ficamos impedidos De alcançar o impossível Por isso que o tema Que o apóstolo colocou É vencendo a idolatria E alcançando o impossível E nessa noite Eu creio, irmãos 100% Que você Se também crer Nós unirmos a nossa fé Você vai alcançar o impossível também Amém? Fala pro seu irmão Você Vai alcançar O impossível Amém? Só que eu quero falar algo pra você Qual é o seu nome? Como você se chama? Nós temos uma certidão de nascimento Nós temos RG CPF E nós temos o nosso nome Sobrenome Do pai Ou da mãe Ou os dois Se é casado Vai o sobrenome do marido Nós temos esse nome Um natural Mas eu gostaria de saber Qual é o seu nome Nessa noite Espiritual O diabo ele tem Colocado na mente Nome em nossas vidas Que impede De chegar ao impossível Mas hoje vai ser quebrado Em nome de Jesus Vai ser quebrado Muitas coisas Vão acontecer A partir de hoje Na tua vida Porque nós não conhecemos Às vezes Nosso nome espiritual Irmãos Às vezes nós ficamos Tentando ali Buscar uma palavra Buscamos a Campanha Fazemos vários tipos De campanha Não faltamos em culto Jejuamos Oramos E aí a bênção Não chega Quando chega ali Para você No ditado popular Ali como o apóstolo Jesus já fala Vai fazer o gol Você perde a bola E não faz o gol E não é vitorioso Porque tem esse bloqueio Em nossas vidas E isso irmãos Não vem de agora É lá de trás É lá de Gênesis É bem lá atrás É nome que você mesmo Coloca em você É nome que outras pessoas Colocam em você E esse nome fica Imundo espiritual Bloqueando você E você não consegue Alcançar nada Que é impossível Você vê as vezes O vizinho chegando ali Ganhando aquela bênção Recebendo lá O que ele necessita Porque Eu não Mas nessa noite Em nome do Senhor Jesus Todas as barreiras Essa feitiçaria Que o diabo tem colocado Na tua mente Vai cair por terra Você vai sair daqui Hoje transformado Em nome de Jesus Não da mesma forma Que você entrou Cansado Mas você vai sair daqui Diferente Transformado Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Abra sua Bíblia Em Gênesis Lá no capítulo 32 De Gênesis Lá no versículo 22 Gênesis 32 Versículo 22 Amém? Fala para o seu irmão Está preparado? Então fala para ele Então abra a mente E abra seu coração Porque Deus vai falar Agora contigo Amém? Diz assim Naquela noite Jacó levantou-se Tomou suas duas mulheres Suas duas servas E seus onze filhos Para atravessar o lugar De passagem Do Jaboque Depois de havê-los Feito atravessar o ribeiro Fez passar também Tudo o que possuía Jacó ficou sozinho Então veio um homem Que se pôs a lutar com ele Até o amanhecer Quando o homem Viu que não poderia Dominá-lo Tocou a articulação Da coxa de Jacó De forma que Ele deslocou a coxa Enquanto lutavam Então o homem Então o homem disse Deixe-me ir Pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu Não te deixarei ir A não ser que me abençoes O homem lhe perguntou Qual é o seu nome? Jacó respondeu Jacó Irmãos Jacó Ele precisava Ter um encontro Com o Esaú Seu irmão E ali era algo muito Para ele era impossível Ele orou ao Senhor E nada adiantou Falou Olha Pegou as mulheres Os onze filhos Falou Olha Vamos para cá Eu vou ficar sozinho Eu vou ter que continuar Essa luta Normalmente Às vezes Nós estamos como Jacó Irmãos Lutando a noite inteira Lutando a madrugada inteira Pelos nossos maridos Pelos nossos filhos Por nossas esposas Por algo que nós Precisamos Ou a dívida Que precisa ser paga Estamos lutando 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 E não conseguia Jacó Não conseguia E às vezes Nós estamos dessa forma Lutando E não conseguindo Receber o que necessita O anjo lhe perguntou Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó entendeu Meu nome É enganador Meu nome É usurpador Meu nome É mentiroso Meu nome É de ultrapassar ali Ganancioso Porque eu quero Prima ou genitura O anjo Irmãos Confrontou Jacó Confrontou A alma De Jacó Porque nós temos Nós às vezes Carregamos Nomes E Deus Não tem como Trazer uma benção Em nossas vidas Se nós Não descobrimos Que está agindo Mas hoje Você está descobrindo A verdade Você está conhecendo A verdade E às vezes Irmãos Nós ficamos Em dúvida E Jacó Estava ali Lutando Até que O anjo falou Deixa eu ir embora Não, não vou Eu preciso ser abençoado Você precisa ser abençoado Mas qual que é Seu nome? É dessa forma Que você quer ser abençoado? Ele entendeu Irmãos O anjo Teve que Confrontar ele Porque quando Ele estava Naquela luta Com o anjo Voltando Vinte anos Atrás Jacó Tinha feito O mesmo Com seu pai Isaac Quando ele entrou Lá Todo peludo Seu pai Isaac Já velho Falou assim Quem é que está aí? Sou eu Eu quem? Jacó Era isso Que ele falou? Não Porque ele mentiu Isaú Ah Isaú É Isaú E Deus Irmãos Voltou ele Vinte anos atrás Há vinte anos Atrás Ele voltou Falou Ei Qual é o seu nome? Você vai me enganar também? Como você enganou O seu pai? Para receber bênção? Você quer que eu te abençoe? Como o seu pai Te abençoou? Você sabe Com quem você está falando? Jacó E Jacó Entendeu isso Irmãos Jacó Entendeu Que ele precisava Confrontar A alma dele Confrontar O que estava Dentro dele Para que ele pudesse Chegar Ao impossível Ele teve que Corromper Essas Barreiras O anjo perguntou Eu quero saber O seu verdadeiro nome É esse espiritual Que você está levando É esse espiritual Que você tem Na sua casa É esse espiritual Que você tem No seu trabalho É esse espiritual Que você tem Até mesmo Dentro da igreja Qual é Qual é O seu nome E nós temos Que entender Irmãos Que esse nome Ele não vem Por acaso Não O diabo Ele vem semeando Vem semeando É igual Passarinho Vem lá Coloca um gravetinho Na sua cabeça Vai lá Coloca mais um Outro gravetinho Daqui a pouco Se formou um ninho Pronto Já está morando Na mente E isso Irmãos Vai bloqueando O que Deus Tem para dar De melhor Para nós Nós vamos conseguir Como Jacó conseguiu Prosperidade Porque ele foi fiel Ele deu dízimo Então ele foi fiel Então foi próspero Conseguiu Né Os onze filhos Com as mulheres Porque foi uma palavra Lançada Do seu pai As bênçãos Mas ele precisava Chegar ao impossível Ele necessitava Viver esse possível Porque Isaú ia matá-lo Ia destruí-lo E às vezes nós estamos Com um problema Que está nos destruindo E nós Precisamos enfrentar Só que às vezes Nós não sabemos Como enfrentar É necessário Irmãos Que nós Rompamos Que precisa ser rompido Em nossas vidas Nós temos que romper Toda a armadura Que existe Em nossas vidas Nós temos que estar Como está lá em Efésios Nós temos que estar Em perfeita Estatura De Cristo Dessa forma Nós nunca vamos conseguir Chegar A estatura De Cristo Mas como irmãos Nós vamos mudando As nossas atitudes Em Cristo Porque ele vai nos renovando Ele vai nos dando força E isso vai Nos alimentando Cada vez mais O nome Que está escondido Dentro de você Traz impureza E Deus não trabalha Em lugar Impuro Deus trabalha Em lugar Puro Por isso Que Jesus Cristo Veio Com o seu sangue Para purificar Todo o pecado Por isso Que aquele sangue Foi derramado Na cruz do Calvário Olha que interessante Essa passagem Abre sua Bíblia Em 2 Reis Lá no capítulo 5 2 Reis Capítulo 5 Eu vou te dar Três passos Nessa noite Para você romper Amém? Esse nome espiritual Que está na sua mente Aí Amém? Te dar três passos Para você Romper esse poder Que está aí na mente Aí Que está bloqueando De você receber A sua bênção Em nome de Jesus 2 Reis Lá no capítulo 5 No versículo 1 Amém? A charaim Diz assim Namã Comandante do exército Do rei da Síria Era muito respeitado E era honrado Pelo seu senhor Pois Por meio dele O senhor Der a vitória A Síria Mas este Grande guerreiro Era o que? Leproso Amém? Então você sabe Irmãos Que Namã Ele era um General de guerra Ele tinha ali As suas vitórias Porque o senhor Tem andado para ele também Mas ele era Leproso A lepra Irmãos Naquela época Era Uma doença Né? Como os dias de hoje Hoje é conhecido Como ranciníase Né? Ela Era Incurável E contagiosa Então Quem Tinha lepra Né? Ali ficavam Né? Coisas Né? Era uma bactéria cutânea Né? Que fazia os buracos No rosto Buracos no corpo Então ali Né? Cheirava mal Porque Era como uma carne podre E Namã Ele era Leproso E tinha uma serva Que era Ali Com sua senhora E ela falou Olha quem dera Se meu senhor fosse Conhecer o profeta Que há lá em Israel Seria curado O versículo 8 Diz assim Quando Eliseu O homem de Deus Soube que o rei De Israel Havia rasgado Suas vestes Mandou-lhe essa mensagem Porque rasgaste Suas vestes Envia o homem A mim E ele saberá Que há profeta Em Israel Então Namã Foi com seus cavalos E carros E parou A porta Da casa De Eliseu Eliseu enviou Um mensageiro Para lhe dizer Vá E lava-se Sete vezes No rio Jordão Sua pele Ou sua carne Será restaurada E você Ficará Purificado Mas Namã Ficou indignado E saiu Dizendo Eu estava certo Do que ele Sairia para receber-me Invocaria em pé O nome do senhor O seu Deus Moveria a mão Sobre o lugar Afetado E me curaria Da lepra Não são os rios Abana e Farfar Em Damasco Melhores que todas As das águas De Israel Será que não Poderia lavar-me Neles e ser purificado E foi embora Dali Furioso Mas os seus servos Lhe disseram Meu pai Se o profeta Lhe tivesse pedido Alguma coisa difícil O senhor não faria Quanto mais Quando ele Apenas lhe disse Que se lave E seja purificado Assim ele Desceu ao Jordão Mergulhou sete vezes Conforme a ordem Do homem de Deus E foi purificado Sua pele Tornou-se como A de uma criança Então Naman e toda Sua comitiva Voltaram a casa Do homem de Deus Ao chegar diante Do profeta Naman lhe disse Agora sei Que não há Deus Em nenhum outro lugar Senão em Israel Por favor Aceite o presente Do teu servo O profeta respondeu Juro Pelo nome do senhor A quem sirvo Que nada aceitarei Embora Naman Insistisse Ele recusou Amém Então você vê A história de Naman Que ele Vamos dizer assim Ele era como Jacó Tinha bens Tinha vitórias Tinha as bênçãos Tinha servos Era um general Mas era leprosa Jacó tinha tudo isso também Porém era enganador E pra isso irmãos Pra Deus Tanta lepra Como o pecado É impuro Era impuro E Naman Necessitava Tomar três passos Naquele momento Pra que ele fosse Ali Sarado Restaurado A sua carne O medo de Naman Irmãos Não era Irmãos Ali Né Descer no rio O maior medo de Naman Era ficar nu Perante os seus soldados Naman Ele era um general Imagine se nós Voltarmos àquela época Está ali né Três tropas Com ele Três comitivas Carros e cavalos E ali ele chega ali e fala E agora Vou ter que Descer nessa água aqui Por que eu não vou lá Pra Habana e Farfar Lá nos rios de Zamasco O servo falou Pai É aqui que ele falou Não é lá É aqui A maior dificuldade de Naman Irmãos Era mostrar Quem realmente ele era Pro baixo Da armadura A pior coisa de Naman Era ele Tirar aquela armadura Tirar a farda Tirar as patentes Tirar ali Que era um general A pior coisa era isso Era mostrar A carne podre Que estava nele Aquilo que estava nele Aquele cheiro no mal Então imagina ali Três grupos ali E falando Na hora que viu Ele se despindo ali Chegou e falou ali Credo Ele é leproso Ele tem lepra Então vamos dizer Então vamos dizer que aquela comitiva Se separou em três Né Grupos ali O grupo Que Vambora Que eu estou com pressa Acaba logo O outro grupo Vai lá Vai Vai dar certo E o outro grupo Que Que não está nem aí Então Imaginamos que Aquele grupo que estava ali Eu quero ver o que vai dar nisso aí O cara já é leproso Imagina Na hora que ele descer nessa água Olha a carne dele Como é que está feia O outro Vai lá Sete mergulhos Os outros aqui Ei, não vai acabar logo isso aí Não Vamos ficar aqui mesmo Vamos fofocar um pouco Quantos mergulhos ele tinha que dar? Sete Ele deu o primeiro mergulho O que aconteceu? Nada Agora imagine o que o homem ficou Na hora que ele subiu A carne podre Misturado com barro Com lama Deve ter ficado lindo aquele negócio, né? Mas ele tinha que ter descido quantas vezes? Então ele desceu mais uma Duas O que aconteceu, irmãos? Nada Aí já Ficou tudo lameado mesmo Tudo sujo E os caras Isso aí não vai dar em nada O grupo de cá Só aqui, ó Não vai dar em nada Não vai dar em nada Isso aí eu quero ver E vamos embora logo É bom que ele já afunda logo e vai embora O outro não queria saber Porque não está interessado Não está preocupado Já sabia que ele já tinha lepra Falou E está leproso A primeira coisa que eu vou sair É pedir a minha mudança Dali, né? De infantaria Eu vou pra outra infantaria Eu vou pra outro batalhão Não vou ficar com ele não Porque ele é leproso Vai que eu levo o lepra pra minha família É contagioso Mas os do meio Estava lá Vai lá Falta dois E ele desceu a terceira Desceu a quarta Desceu a quinta Desceu a sexta Quando ele desceu a sexta O que aconteceu, irmãos? Nada Porque era sete vezes Então imagine que Naman Quando chegou na sexta vez Ele falou Meu, não está adiantando nada Eu estou cada vez piorando Eu estou cada vez ficando mais sujo A carne está começando a doer já E agora? Mas o grupo estava lá O do meio Vai lá Falta só mais uma Só mais uma Só mais uma Vai lá Vai dar certo, pai Vai dar certo, pai Só mais uma E quando ele desceu a sétima vez Quando ele subiu Ali apareceu A pele Sendo restaurada Sendo curada Porque ele foi na sétima vez Os que estavam aqui Começou a falar Olha Ele está curado Funcionou Os daqui falaram Eu falei que ia dar certo Os daqui falaram Olha Não é que ele curou mesmo Então aquela comitiva inteira Ficou ganha para Deus E ali aquele povo Começou a glorificar ao Senhor Falar Nossa O general de guerra Foi restaurado Foi curado Porque foi sete vezes Ali no Rio Jordão Mas eu quero te dizer uma coisa Meu querido Nós pastores Estamos no meio Estamos falando para você Vai dar certo Vai dar certo Não desista Você vai conseguir Ainda que esteja impossível Ainda que esteja dificultoso Você vai conseguir Em nome de Jesus Não existe um pastor Que não quer ver o Senhor Que não quer ver a sua felicidade Não existe um pastor Que eu conheça Que não quer ver o seu bem Sabe por quê? Porque é para isso que nós fomos chamados Foram para se chamar Para servir vocês Não para ser servido O seu sucesso É o nosso sucesso É o nosso sucesso Quer nos deixar vitorioso? Seja o vitorioso Começa a tomar posição Porque nós estamos ali Como o mesmo grupo do meio Vai dar certo Não desista Vai dar certo Vamos orar com você Vamos batalhar junto Você vai crescer Vai ser curado Vai conseguir emprego Sua família vai ser restaurada Você vai começar a fluir Às vezes você está achando Que ninguém se preocupa com você Olha para a nova terra Que a nova terra se preocupa E algo novo vai vir sobre você Quando você começar a entender Você vai começar a pisar em novas terras Você vai começar a ver algo profético na sua vida Você vai falar Algo está mudando Algo está mudando É porque você está conhecendo a palavra E você está sendo obediente Você vai estar seguindo os três passos Para romper todo esse mal na sua vida Primeiro passo, irmãos Que Naamã precisou ali Foi o quê? A submissão Ele precisou ser submisso Ao seu Senhor Chegar Olha, Senhor Eu preciso ir até ao rei de Israel Lá tem um profeta E eu preciso ser curado dessa lepra Ele não tomou atitude alguma, irmãos Primeiramente, ele foi pedir autorização Para a sua autoridade E ele quando chegou naquele lugar Com a carta O rei começou a se rasgar Falou, e agora? Eu vou ter que ir agora Eu vou ser Deus Eu vou ter o poder para curar Mas existe o profeta Existe o profeta Ainda que você não perceba Existe um profeta sobre sua vida Às vezes até mesmo na sua casa Então aquela armadura de Naamã, irmãos Se não tornou em nada E a sua pele Foi restaurada Foi restaurada Ele foi curado Ele começou a romper o mal da vida dele Ele era casado Tinha filhos Porém não podia abraçar os filhos Não podia abraçar a esposa Não podia dormir com a esposa Porque tinha lepra Ele tinha um quarto Os filhos outros A mulher outra Porque era leproso Às vezes sua casa está dividida Porque às vezes você está carregando algum nome espiritual na sua vida Às vezes sua casa está uma bagunça Porque você tem carregado Esse nome espiritual na sua vida E para isso se tornar em unidade na sua casa Tem que haver, primeira coisa Uma atitude sua De você Deletar, né Ali da sua vida Esse nome que você leva Ou seja Você vai fazer um decreto Qual é o seu nome, irmãos? Qual é o seu nome? O segundo passo, irmãos O segundo passo de Namã Foi seguir A direção que o profeta deu Vai Lava-te No rio Mas a direção Olha que interessante, irmãos A direção foi de quem? Do profeta Mas quem foi levar a mensagem? Um servo dele Às vezes Tem servos Dentro da igreja Te dando direção Mediante A cobertura espiritual Do apóstolo E você não segue Então Não consegue ser purificado Porque O líder vai lá e dá uma direção Você Vai lá e rejeita Não, quero falar com o profeta Mas o profeta que mandou Quando há uma ordem De hierarquia, irmãos Principalmente dentro de igreja Jamais ela é quebrada Se for quebrada É rebeldia E rebeldia é feitiçaria A pessoa não aguenta Ela sai da igreja Pode ser o líder Melhor que for Pode jejuar 15, 20 dias 30 dias aí direto Se levantou Em rebeldia Já se torna Feitiçaria Acabou A unção Já acaba Deus puxa a unção E a pessoa Cai Ele recebeu Uma direção Que era um general De um servo De Eliseu Teve que respeitar Teve que respeitar Um general Vamos dizer assim, né Um general falando Com um servente Teve que seguir a palavra Que o rapaz Falou pra ele Ó, vai pra você ir lá Ele se lavar Sete vezes O homem saiu indignado Furioso E as vezes Nós saímos da igreja Dessa forma, irmãos Qual é o nosso nome? Qual é o nosso nome espiritual? Por que que não está fluindo? O que precisamos O que necessita fluir Qual é o seu nome? É uma palavra, irmãos Que ela é muito forte O terceiro passo, irmãos É tirar Toda a armadura Que existe dentro de você Se eu tirar a minha armadura Tirar o paletó Se eu tirar Aqui você vai ver Simplesmente uma camisa E uma gravata Mas o que está Por trás Tem algo em pôr ainda Então nós temos que entender Que posição nós estamos Para saber se nós somos Né Vamos dizer assim Privilegiados De alcançar O impossível de Deus Namã alcançou Jacó alcançou A pergunta é E você? Você também vai alcançar Por isso que ele deu Seu filho Por amor de nós Por nosso amor Então nós precisamos Mudar esse nome Que às vezes nós carregamos Em mundo espiritual Quando você tira Toda a sua armadura, irmãos Você fala Não, eu reconheço Eu sou assim Eu tenho Minhas Meus pensamentos Dessa forma Eu Ajo dessa forma Eu sou Irado Eu sou nervoso Calma que vai começar A vir os nomes aqui Bem forte ainda Mas isso eu estou Estou dando para você Para você já começar O Espírito Santo Já está começando A ministrar seu coração Você já está descobrindo Qual é o seu nome Não precisa eu estar falando O Espírito Santo Já está falando O que está impedindo E você vai entender O porquê Muitas pessoas Chegam e falam Olha, seu marido Não tem jeito É o nome que já está dando Olha, esse filho Não tem jeito Tem jeito Em nome de Jesus Tem jeito Ainda que ele esteja afastado Ele vai vir para Cristo Ainda que o seu filho Não conheça Jesus Vai conhecer Porque vai passar Uma herança De pai para filho Porque as bênçãos De Deus é essa É de geração Em geração E quando nós conhecemos E absorvemos As bênçãos de Deus Para nossas vidas A partir daí Nós começamos a abençoar Os nossos filhos também Então toda palavra lançada Que não vai dar certo Já está quebrada Em nome de Jesus Sobre sua vida Seu marido vai dar certo Aquela faculdade Que você falou Que não vai conseguir Já conseguiu Já começa a preparar Estudo aí Vai entrar em 2013 Aí É igreja nova Tempo novo Faculdade nova Curso novo Sobre sua vida Você ainda Que não tenha Ainda um trabalho Pode começar a procurar Que Deus vai te dar o melhor Não é o pior É o melhor Porque nós somos Herdeiros E coerdeiros Da promessa do Senhor Então esse nome Tem que cair por terra Porque a partir daí Nós vamos começar a seguir A fluir Nas bênçãos do Senhor E as pessoas vão falar O que está acontecendo com você Algo mudou em você Você vai falar É o brilho do Espírito Santo Que está na minha vida Ele está fluindo em mim E vai vir na sua também Vem Vem para a igreja também E você vai começar A se tornar ali Um evangelista Para trazer a sua família inteira Para ser recebedora As bênçãos de Deus Como você também é Não estou falando Que você possa Ali receber Irmãos Estou falando Que você já recebeu É que você não sabe ainda É que você ainda não sabe Mas você começar A crer O impossível Já vai começar A acontecer Em tua vida Você vai começar A ver Que algo Vai começar A mudar E quando você Irmãos Usa esses três passos Acontece duas coisas Sobrenaturais Sobre sua vida Primeira O impossível Começa a acontecer Qual é? Na vida de Namã Foi curado da lepra Uma doença Que era contagiosa Incurável Foi curado Ele começou A abraçar Os seus filhos Ele começou A abraçar E a dormir Com sua esposa Ele começou A viver Algo sobrenatural Que era impossível Aos olhos humanos Mas não pra Deus Seus sonhos Possam estar sendo impossíveis Hoje Mas Deus está mandando Te dizer Não é impossível Não é impossível Começa a pegar Ferramentas Começa a pegar Ferramentas Porque o Senhor Vai começar a trazer Estratégias para você A feitiçaria Cai por terra E o impossível Acontece em nossas vidas Segundo irmãos Jacó venceu O impossível Lá em Gênesis 30 E Em Gênesis 33 Ele chega Ezaú Vê Jacó E ele vai E abraça Jacó E o beija E antes eles Choravam Acabou toda a amargura Acabou toda a ira Acabou toda a mágoa Devido A um decreto Que o anjo Falou pra ele Qual é o teu nome? Pergunta que eu te faço Nessa noite Qual é o seu nome? Se coloque de pé Em nome de Jesus Qual é o seu nome? É só você crer E o impossível Vai começar a acontecer Em tua vida Qual é o seu nome? É você e Deus agora Pastor Meu nome É ira É mentira É engano Meu nome é usurpador É inveja É soberba Meu nome é medo Insegurança Insegurança Aí se o meu nome Está no SPC De Deus Está bloqueado Não consegue Fluir nada Porque está no SPC Meu nome é ladrão de voto Eu falo O Espírito Santo Ministra no meu coração O valor Porém eu não cumpro Sou chamado como Enganador e ladrão Qual é o meu nome Essa noite? Meu nome é Lacívia Meu nome é Prostituição Meu nome é Adultério Meu nome é Pornografia Qual é o seu nome Essa noite? Eu não consigo Perdoar Eu não consigo Amar Qual é o seu nome Queridos? O rio do Senhor Está passando por aqui Nessa noite O rio do Senhor Está passando por aqui Nessa noite Só que tem algo Que aconteceu com Jacó Namã Foi curado Jacó Restaurado E recebeu Um benefício Muito grande Que ganhou Uma nação Que se chama Israel Israel significa Homem de Deus Príncipe de Deus Hoje Meu querido e minha querida Você se chama Príncipe E princesa de Deus Porque vocês são herdeiros E com herdeiros da promessa E quando vocês relatarem Esse nome O seu nome Automaticamente Em mundo espiritual Será mudado Para príncipe E princesa de Deus E o impossível Vai começar a acontecer Na tua vida Você é príncipe Vocês foram chamados Como herdeiros E com herdeiros Somos chamados Como filhos de Deus Como está lá em Romanos Nós não somos qualquer pessoa Nós não somos de qualquer nação Nós somos uma nação Eleita e santa Escolhida por Deus Se nós estamos aqui Na sua casa Na casa de Deus É porque nós somos Filhos de Deus E se nós somos filhos Somos herdeiros E com herdeiros A promessa de Deus Começa a tomar posse Da sua bênção Ainda que você ache Que é impossível Mas para Deus Eu já te digo Meu querido Não é impossível É fácil Qual é o seu nome Nessa noite Qual é o seu nome Nessa noite Meu nome é ira Nervosismo Eu é impaciência Meu nome é impaciência Qual é o seu nome Nessa noite Amados É a noite de renúncia Renunciar esse nome Que você tem Espiritual E você vai renunciar E vai fazer um decreto Esse nome não existe mais E toda vez que você chegar Na sua casa Eu o demônio Querer levantar Esse nome sobre sua vida Você vai falar Eu sou uma nova pessoa Eu sou uma nova pessoa Eu não tenho esse nome mais Eu não faço mais Essas atitudes Eu fazia Não faço mais É um tempo novo Sobre sua vida Começa a orar Ao Senhor agora Começa a orar Ao Senhor agora O Rio está aqui Nesse lugar E ele quer Restaurar você Nessa noite O Rio do Senhor Está aqui nessa noite E nós pastores Você vai ter Que falar Quem você é Quem é você Qual é o seu nome Nessa noite Vai ser quebrado Nessa noite E nós pastores Vamos Ungir você Liberando uma palavra Profética Sobre sua vida Que novas terras Você vai pisar E o impossível Você vai conseguir Vai chegar Na sua tenda Vai chegar No seu trabalho Vai chegar Na sua casa Vai chegar No seu corpo A saúde chegará As finanças Chegará ali Em abundância E prosperidade A sua casa Será restaurada Nós Vamos liberar Uma palavra Profética Sobre tua vida E em nome Do Senhor Vai acontecer Só que para isso Você tem que Vir no Rio Diz o Senhor Aqui está Espiritualmente Passando o Rio Do Senhor Na mão Teve que mergulhar Eu quero que você Venha à frente Para mergulhar também E falar Senhor Meu nome é este O meu nome é este É aquele Qual é o meu nome Senhor O meu nome é esse É esse É esse Não Seu nome é Israel Pode vir à frente Venha à frente Porque nós vamos Liberar uma palavra Após você Renunciar Fazer essa denúncia Em mundo espiritual Quando você fizer Essa denúncia Vai acontecer Na sua vida O sobrenatural Oxi Cantarabalabacai Manabra suri Cantarabalabaxei Eu não estou falando Que pode Acontecer Eu já estou falando E determinando Em nome de Jesus Vai acontecer isso Em nome de Jesus Qual é o seu nome? Começa a falar para o Senhor Olha o nome Um monte de nome Que eu dei para vocês Para ser denunciado Nessa noite Para ser quebrado Nessa noite E o Senhor Vai fazer algo Sobrenatural Na sua vida A partir de hoje Quando você chegar Na sua casa Já haverá um sinal Da marca de Deus Em sua vida Que Deus é contigo Que a lepra caiu Que o seu nome caiu Você é Israel Você é um príncipe Uma princesa de Deus Que o rei Jesus Se entregou por nós Senhor, eu creio em Ti O Teu poder Desconhece limites Creio em Ti Senhor, eu creio em Ti Frente ao impossível Eu creio em Ti Eu preciso creio Quando o branco sentou Me escuta Eu preciso creio O teu tempo em amor Me escuta Eu preciso creio Quando os olhos se torna Se torna difícil Eu preciso creio Mesmo que o meu lar se tornará natural Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites Creio em Ti, Senhor Em nome de Jesus, Pai Eu creio em Ti Não tem mais autoridade Eu creio em Ti Eu creio em Ti O impossível, o que ela está buscando Ela vai achar agora, Pai Ainda, Senhor, ainda esse mês Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Eu declaro, Senhor Em nome de Jesus, Pai Que é a honra do que a Pai Que o Seu nome tem mudado agora, Senhor Em nome de Jesus, Pai Em nome do Senhor Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Quando não tem resposta Eu profetizo agora, Senhor O impossível acontecerá Eu preciso crer, Pai Eu preciso crer, Pai Mesmo quando a dor me sufoca Eu preciso crer, Pai Eu preciso crer, Pai O Senhor não tem nada impossível Eu preciso crer, Pai Eu preciso crer, Pai E os dois anos vão ter, Pai Preciso crer, Pai Eu 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 preciso crer Mesmo quando não tem resposta Eu preciso crer Mesmo quando a dor me sufoca Eu preciso crer Ao Senhor não há nada impossível Eu preciso crer Que os meus olhos vão ver o indecível Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti O Teu poder desconhece Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti O Teu poder desconhece Eu creio em Ti O Teu poder desconhece Eu creio em Ti O Teu poder desconhece Meu Deus, que impossível, Senhor Assim como aqueles jovens Que traziam aquele carregador, Senhor Carregando aquela máquina Eu preciso crer Eles queriam ver o sucesso, Senhor Senhor Me escuta Ele vai conseguir o impossível na casa dele Ele vai conseguir o Senhor na família dele Eu preciso crer Que o Teu tempo em amor Me esconde Eu preciso crer Que o Teu tempo em amor Me esconde Eu preciso crer Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti O Teu poder desconhece Ele vai conseguir o impossível Me esconde Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu preciso crer Mesmo quando a dor me sufoca Eu preciso crer Ao Senhor não há nada impossível Eu preciso crer E os meus olhos vão ser invisíveis Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites O Teu poder desconhece limites Eu creio em Ti Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites 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 Eu creio em Ti O Teu poder desconhece limites 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 O Teu poder desconhece limites